Música Começando outra vez. E este ecrã do caralho nunca está certo. Pronto. Estou num nível onde queria. E vou ver se consigo fazer isto aqui em body fashion. Música Isto é muito difícil. Vou agachar uma moeda agora. Só tenho mais 3. É difícil porque não consigo acertar com os extraterrestres lá. Está a ver? E depois acerto. E depois de acertar o problema é que não vão lá os extraterrestres. Não é justo, meu. Isto não é justo, meu. Ele devia de largar, caralho. E não devia estar aqui. É que caralho. Música Pela que larga. Vamos para os dois lados. Já não consigo. Não consigo. Epá. Está a ver? Porra, porque é que ela não larga logo, meu? Eu não percebo. Não dá, meu. Não dá, meu. Eu não consigo apanhar aquela merda, meu. Não consigo apanhar aquela merda, meu. Não dá, não dá, meu. Só tem uma, não dá. Não dá, não dá, não dá. Aqui... aqui consigo a primeira. Mas depois não consigo mais, meu. Non consigo, mesmo. Será que tenho que meter aqui na esquerda? Ah, fuck you NFC Eu só aviso se isso continuará resultado Já tem menos moedas Só falta mais uma moeda Boa Já tenho uma palavra a passo Uma passo boa Não apanhei as células todas Mas olha, queria foda Boa Uma palavra a passo Do teu amigo assim Do teu amigo assim Uma vez que eu joguei este eu demorei dias a passar Hoje só demorei umas horitas Vê lá Uma horita, pá Portanto aqui já é mais fácil Tchau 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 Eu tenho que levar a paz para isso. F***. E é para a próxima. Olha, eu já não vou repetir mais. Eu já estou a perder histórias vezes que nem apetece dizer o que já fiz. Mas, por exemplo, vou pôr a palavra paz, que já deve ser para a Quarta Bispo que conhece. É mesmo. Também me fodei, caralho. A casa do Cid, isto já vimos, senta-me a minha merda de antes. Caralho de nível, não. Pior já passei, mas, foda-se, isto de nível é uma puta de nível, meu. Por causa das putas as estrelas, caralho. E estas merdinhas que lançam fogo. Chamei-as com um asco. É. Já está, é. Oda-se. Estas são as cadeiras do caralho. Fua, desculpa que não apanhei a última caralho. Fua, desculpa que não apanhei a última caralho. Oito, desculpa, desculpa que não apanhei a última caralho. Foda-se! Apenas acredito! Estou sim para morrer aqui, caralho! é que nem estava quase a chegar ao checkpoint, caralho que raiva é que vai começar com um pouquinho as vidas, caralho sim, que caralho da agulha que caralho da agulha que caralho da agulha do caralho foda-se aranhas do caralho as frescas e as aranhas foda-se as setas foda-se ter isto sem conta, caralho isto ainda não acaba aqui não sei do caralho e o telemodal da outra vista o urt foda-se corte-se-te forte para esta merda direita, caralho puto-se-te forte para aí ah ah, foda-se ah, foda-se caralho estou foda-se agora é-se morro ah, foda-se-te forte para esta merda direita, caralho ah, foda-se-te forte para esta merda direita, caralho ah, foda-se-te forte para esta merda direita, caralho Achei uma coisa, piscada. Estás a dizer como é, caralho? Foda-se! Ah, filho da puta! Esquece. Isto é mesmo para esquecer, caralho! O que é que é? É um bruxo. Quê que é isso quer dizer? Ah, mas há porquê? Eu estou destinado? Meu, eu estou destinado. Olha. Esqueço. Ah, merda das merdas. Ah pá, pan live do caralho, meu. Foda-se. É até foder, meu. Não dá para apanhar. Vamos ver-se. Uma coisa que... Foda-se. Olha. Uma coisa tão complexa, caralho. Foda-se. Esqueço. Bom, hum... A ver se despacho esta merda. Não vou apanhar as estrelas. Que é para me despachar mesmo. Não vou apanhar. Não vou apanhar. Não vou apanhar. Não vou apanhar o negócio que é dede. Geralmente passei com uma vida 4. Com o chapéu 4, como vocês estão a ver. Ui, lalá O que ele estava aí tão bem, cara? Vamos pegar para os filhos Vamos pegar para os filhos Claro Isso é só para nós, querida de Ah, para sério? Oi, putana Oh, lalá Solta, panoleiro Eu sou panoleiro Puta, se tu não valses nada, meu Não valses um curno Eu já joguei isso, mil vezes É, não é para sério? Sei que o Buzz já está no mali perto Ainda bem que eu peguei a vira 4 Sei que veio com 3 viras ainda Espero que venha o password depois deste E agora é assim, não sei como vou apanhar o... Acho que deveria ser lá de 100 O Buzz já está no outro lado Como é que eu chego ali e não faço ideia Vou diminuir aqui já Ah, para sério? Sério, madafucka, sério? Ui... Mamãe, mamãe Ah, não solta, macaco Olha isso, isso é macaco, cara Olha isso, isso é um zinho Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí, é um banho aí, não Tchau Ai! Passagens para no ar, caralho! Ai dá pra ver como é que eu vou fazer isto? Tudo aqui! Ah, não é verdade? Sim, sim, meu amigo! Achei que pode estar aqui! O outro já está lá em cima! Buzz, caralho! Um Buzz! Vamos ver como é que chega ali! Alguém me diga uma... Alguém me diga que eu não sou! Eu já consegui... Com a corda! Não é isso? Isso aqui é um delay, meu! Não é isso? Não é isso? Não é a putoagem... Não! Não! De adoro, caralho! Dois h Vad... Eu tenho que ganhar um balanço! essa merda não, balança não é não, não vai lá não vai, não acerta deve ser balança não vai não vai dizer que eu tenho que precisar de ajuda do Youtube, meu RAPAIS não vai me tirar em cima da lata, não e vai e aí Ah, rudess! Estás a brincar? Não, 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 não! Estás a brincar? O que acontece? Agora é que já vem com este? Estás a brincar? 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 Então? Só pegar as estrelas e irá chegar daqui? A password? É, mas não é uma password Não há password Foda-se, não há password E chegou a um cheiro de curro aí outra vez Não há password Foda-se mano Tu sou doido Ah! F*** this! Agora estou fulido, não há hipóteses Já tenho mais vidas? Ah! O Queer! Ah! O Skull! Esquece, esquece! Já morreu! Mais para aí?